Gente, começando mais um novo vídeo de Donkey Kong Country apresentado por mim Tropical Angel pra nos deixar que você deixe o like e peça o botão de inscrição pra mais detonado, mano Vamos jogar aqui em o terceiro mundo Volturi Culturi Vamos lá Que é isso já chuga Primeiro bônus. Segundo bônus. Olha a massa. Wow. 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 Wow.